Louvado seja o Senhor, trago já de início, nessa noite um abraço do meu pastor dirigente, do meu pastor, ao pastor, à pastora, à família e toda a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, é tremendo o agir de Deus. Louvado seja o tema da campanha, agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o que eu quero falar aqui nessa parte, nessa noite, porque o tema está em Isaías 43, versículo 13, mas eu quero frisar bem só esse finalzinho, porque Deus geralmente se enquentou, refrigiu o pastor e fez o convite. A parte bem do finalzinho de Isaías 43, versículo 13, no finalzinho diz, Agindo eu, quer dizer, Deus, né? Agindo eu, quem impedirá? Amém? Louvado seja o Senhor. Nessa noite, o interessante que Deus me deu a mensagem, através do pastor, e a parte principal que Deus colocou, na minha memória, nesse noite, é resgate. É, resgate. Resgatar. Interessante que eu pedindo a Deus confirmação sobre essa palavra resgate, quando a gente vê este nome resgate, é que alguém está em perigo, alguém está preso, oprimido, alguém está sendo obrigado, de uma forma ou de outra, a se encrancar dentro de si. E buscando a Deus, Senhor, se é da Tua vontade, se é, ó Deus, do Teu agrado, essa palavra resgate, confirma para mim mais uma vez, nosso amor. E quando Deus estava usando o pastor, mas é o pastor no livro, mas os sonhos não podem acabar. E quando eu vi este louvor, que mexe muito comigo, nem que, às vezes, a gente não entende de que forma, o meu Deus, que também é o Teu Deus, que você está assistindo, esse Deus pode ser o Seu Deus, se você quiser. Mas, Senhor, o Senhor do Deus, qual é a palavra-chave nesta noite? Qual é a palavra que o Senhor quer falar para quem está ouvindo através das redes sociais? Qual é a palavra que o Senhor quer tocar nos corações e ver esse som de ver? E ver o mundo está, o mundo está, o mundo está sem rumo, sem direção, Mas, muitas pessoas esquecem que Jesus é o controle, é a resposta para quem quiser. Louvado seja o Senhor. E meditando em sua presença no Pai, e Deus falou assim, fala nesta noite, para quem quiser ouvir, que eu vou rezar a Pai, que eu vou rezar a Pai, e muitas das vezes, quando eu entro nesta palavra, rezar a Pai, o tema principal é, agir do Deus, quem impedirá? Já estava indo em merda, e não tem ninguém que vai impedir o agir de Deus, só da minha vida, só da minha vida. Esses dias atrás, eu estava indo em casa, um irmão de outro ministério, liga para quem disse, irmão, esteja olhando para uma vida que entrou na aldeia agora. Eu disse para ela, Deus é o controle da palma da mão, e disse para ela, se não é hora de partir, Deus tira ele de lá. Mas só um pouco do dia dessa vida, que estava na aldeia, saiu da aldeia. Mas a alegria parece que dura pouco. Mas só um pouco do dia a vida, volta com a aldeia de pouco, e essa vez como é de ser mal, infelizmente ele voltou com a aldeia. Eu disse para ela, eu não luto a palavra, Deus é o controle da palma da mão. Por mais que eu falei a minha palavra, mas só Deus sabe, porque a gente não quer perda, a gente quer ver solução, a gente quer ver Deus agir. Mas eu disse para aquela vida, Deus é o controle, e se ele, ele, pertenecer, Deus vai tirar ele de lá, e a glória é dele. E passou um pouco do dia, para mesmo eu ver aqui, e disse, irmão, ele saiu da aldeia, e para não ficar ali o dia todo, eu não dou a foto dele no hospital, jantando, para a glória do Senhor. É lógico, ele preparou uma janta, conforme ele estava tudo, tinha que comer, mas ele já está fora, meu bem, estava jantando no quarto, e a glória foi exaltada, o Senhor mandou o céu, porque parece que naquele dia, que era de oração, como se já tivesse, já atrás de início da campanha, eu não sei, mas Deus agiu, Deus é o corpo, todo intenção, Deus te glória, então eu dei por duas vezes, Deus é o que está aqui, e está na tua taça, e está na tua família, eu não sei o que tem feito, você se trancar, eu não sei o que tem feito, você recuar, vai lá para trás, mas a ti do Deus, é o tema da campanha, quem me impedirá, Deus vai a ti, em teu favor, o recate está chegando, calma aí, calma aí, o problema da sua reparação, é esse Deus é grande, com glórias, entenda o que nós estamos parando, nesta noite, comigo para você, você que está do outro lado, assistindo, pensando lá, quem sabe você está aí, na sua casa, aleluia, pensando o que vai acontecer, olhando, quem sabe você está aí, mas a sua família, sentado no sofá, botado na cozinha, pensando o que vai acontecer, no dia seguinte, quem sabe você, que está assistindo, esse pé, homem pequeno aqui, porque grande é Deus, você tem alguém, que está no outro aí, você tem alguém, da sua família, que está desinternado pela medicina, quem sabe que nem usa a parede, para conseguir ir na cidade, pela vida, quem sabe você, está angustiado, não tem força para orar, não consegue pegar o celular, que me somou pelo celular, não encaixa nada, parece com muito sabor, mas ainda tem solução para você, ainda tem, resgate, a palavra que Deus colocou nesse coração, que é, resgate, resgatando vida, resgatando sonho, ainda tem, esperança, Deus resgata Israel, Deus resgata você, Deus resgata você, Deus resgata Israel, meu homem, parece que se o que, estava sem tudo, parece que a voz estava encalada, quando está trancado, por mais que a minha invasão, em casa, ligava o seu lado, Usamos a rede social Pra tentar pegar a palavra Mas não é a mesma coisa Que estar na casa do Senhor Quando a gente pode ir na casa do Senhor A gente fica alegre Cheio de alunção Dizendo Hoje eu posso glorificar Hoje eu posso exaltar Deus está Rescantando vida Eu amando todo o dia Que vai para a sua Da vai Jesus Em busca de você Da vai Jesus Ressuscitando os sonhos Por causa de você Eu amando Liberar a letalha Quando alguém Vai para a luta aí Você não pode entrar O coração fica pequeno Apertado Você não sabe Pra quem perde socorro Você às vezes Fica tão apavorado Que esquece aquele irmão Aquele irmão Do círculo de oração Pra pedir ajuda pra você Parece que a angústia Faz você ficar sério Espiritual Não consegue enxergar Alguém para orar de você Mas deixa eu te alegrar Uma coisa Jesus não precisa De seu lar Jesus não precisa De internet Jesus precisa Que você lembra dele Quando você não acha ninguém Ele está do teu lado Se acaba a energia Jesus não acaba Se a internet Não está passando A internet de Jesus Ela é comentada Vinte e quatro horas Se dá um medo Se chove E cai a internet Cai energia Mas Jesus está falando Você nessa noite Eu ainda Reaviso Os sonhos Irmão Mas muitas vidas Já partiram Como o pastor falou Quando chega a hora Não é mesmo Vai dar a mão Vai dar a mão Se sentir perda Dói A gente sente novo Porque somos sermão Às vezes A minha casa Chora por vidas Que eu nem conheço Que perdeu Seus veintes queridos E eu com o joelho Na sala E olha Na área Na minha casa Põe o joelho No chão Aqui com o preto E levanta a mão Do céu Bem Deus Tem muita gente Nessa hora Que está angustiado E muita gente Queria Que isso E tem um pote Queria pegar Da mão E do pote Mas podemos Te adorar Podemos cantar O Senhor Dizendo Socorre Nesta vida Oh maravilha E lá vai você Oh maravilha Trancado Em um quarto Espiritual Lá vai você Sem rumo Sem direção Segura essa aí Porque tu pode Dar glória Ao Senhor Porque no momento Da tempestade Seja ela Qual era Que você está vivendo Você esquece Que Jesus Que Jesus Que sabe Deu No momento Da Visão Da angústia Você olha Para tudo Contelado Mas não é O retato Quem vai te Resgatar Será Quem vai Me resgatar Dessa Angústia E muitas E muitas Das vezes Você Falou Do Hino Para ver Se expulsa A angústia A tristeza E parece Que ela Não sabe Você vai ler A palavra Presta tudo Igreja Para entender Amar Eu não sei Ter acontecido Com você Emmediato Desceu comigo Algumas Vezes Você procura Com um vídeo De pregação Algo Para deitar Para mandar A sua vida Na presença Do Senhor E parece Que fica Do mesmo Jeito Mas o Moço Sabaritão Sabe Aonde Você Mora Aquele Rei E reina Para sempre Aquele Que a morte Não se mudou A ele Por muito Tempo Porque É o terceiro Dia Ele Ressuscitou E vem Com toda Força Para te Resgatar Aleluia Essa Palavra É profética Jesus Ressuscitou O terceiro Dia E ele Tem Mais Força Para te E acabar Para te Morar De Pelo Novo A glória É dele A honra É dele O louvor É para ele Mas a sua Vitória O teu Verdade Está Chegando Para você Glória 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 A palavra Verdade Na verdade Ela falava Muito Forte Falava Recate Mas Colocamos Também Palavra De Socorro Pessoas Estão Aflitas E muitas E muitas Vezes Parece Que você Está Estrancado Sobre Paredes E o adversário Olhando Para você Dizendo Que você Não sai Porque eu Estou guardando Nesse lugar E ninguém Te tira Daí Naquele momento Você quase Acredita Na sua Afertada E fora Naquele momento Você acredita Em tantas Coisas Mas esquece De Jesus De Nazaré Quem sabe Paulo de Silas Podia usar Tudo Para A luz Está Preso Machucado Para que Tenta Vai fazer Esperar A morte Mas Paulo de Silas Com a Tua Força Que ainda Tinha No pulmão Cantou Hino Ao Senhor Tem momento Que Deus Espera Minha Atitude E Minha Pravação Para Ele Agir O Teu Valor Porque É lógico Jesus Sabia O que Paulo de Silas Ia Fazer Jesus Sabia O que Ele Ia Sofrer Ele Sabia Estar De Tudo Mas Amor Lindo Que Jesus Filho De Deus O Meu Teu Irmão O Mais Velho O Pronto Aquele Vai vir Nas Núveis E Um Grande Casa Unida Ainda Vai Acontecer Nós Somos A Noiva De Jesus Cristo De Nazaré O Grande Casamento O Grande Banquete A Grande Festa Ainda Vai Acontecer E O Deus Que O Pai Quer Ver Você Com Esse Banquete Celestial Vamos lá Vamos Esse Banquete Tem Hora De Começar Vai No Inverno Não Termina É Lovando É Lovando É Machando É Lovando É Santo É Santo Santo É Tu Andando As Rua De O Que Prevaleceu Prevaleceu Vem a presença do Senhor Mas O Adversário Está Do Lado De Fora Olhando Para Você E Rindo De Você E Ele Olha Para Você E Descreve Que Saí Desse Mas Chega Uma Hora Você Já Começa A Desanimar Você Começa A Faz A Ouvir A Voz Do Diabo Dizendo Que Ninguém Vai Te Socorrer Há Momento Em Vidos Assim É Embora Acabaram Com O Diabo Tentando Passamento Em Você Dizendo Ei Tu Está Aqui Nesse Pundo Descurado Eu Não Vou Deixar Ninguém Te Recatar E Tu Daí Não Sabe A Não Ser Se Recusar A Esse Deus E Adorar Aquele Que Não É Certo Adorar Meu Deus Mas Lá No Fundo Ainda Tem Uma Esperança Dentro De Você Que Você Vai Lendar Aquele Momento De Afeção Aquele Momento De Angústia Você Vai Lendar Que Você É Filho De Deus E Se Tu É Filho De Deus Já Tem Uma Resposta Para Você Já Tem Uma Solta Para Você Eu Não Sei Se Pular Do Se Eu Só Para Dando Glória Eu Não Sei Se Você É Pular Do Campo Eu Não Sei Qual É Tua Reação Mas Quando É Quando Você Desespera Vem Uma luz Muito Forte Aonde As Levas Não Conseguem Impedir Lá Vem Ele Abaixo Sudecanda Com A Espada Abaixo De Lecanda E Essa Espada Corta A Presão Abra A Porta E Vem Se Tem Espada Está Dizendo Para Você Eu Sou Jesus De Nazaré Vem Te Resgatar Agindo Eu Que Impeguirá Pará 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 Aí Quem Vai Conversar Vai Ter Fazer Oh Vai De Continência Para Jesus Vou Sair Aflante Que Um Jeito Jesus Não Perde Viagem Jesus Vem E Vai Te Reitar E Vai Te Reitar E Vai Tirar Você Dessa Visão De Angóstica E Vai Tirar Esse Medo Que Está A Vem Do Limite Prova No Detalhe Jesus Quando Ele Vai De Prode São Ele Não Perde Viagem Ele Vai Para Recap E Pronto Ele Vai Para Salvar Vem Passar O Detalhe Há Momento Você Tem Com Aquele Homem Se É O Senhor Matando Devol Por Cima Das Águas E Jesus Está Dizendo Olha Só Para Mim Venha Não É Para Um Lado Venha Há Momento Se É Mas Jesus Estende A mão Para Você Mais Uma Vez E Com Aquela Voz Tomamos Mas Voz Forte Eu Vim Nem Eu Estou Falando Jesus Eu Vim Mais Uma Vez Eu Não 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 Se Você Vai Que A Glória Vou Vá Só Mais Uma Vez Que Enche A Presença Do Senhor Eu Não Posso Ser Pregador Não Alima Ninguém Eu Não Sou Alimador De Do Do Cigo Mas Ele Está Dizendo Eu Estou Só Repetindo O que Ele Mandou Eu Vim E Não Vou Perder Viagem É Glória Que Adotar Ele Manda Você Na Sua Casa Eu Vim A Te Redar Quer Glória Para Jesus Quer Quer Glória Para Jesus Quer Amado Amado Não Vim Perder Viagem Eu Vim Para Ganhar E Vim Para Rescatar Você Aleluia Sabe Quem Cansar Que Que Dizer Eu Mostrei Vim Traz Para Você Deus Quer Engra Tua Vitória E A Chamar Chamar O Turismo Vai Deus Vai Rescatar Alamá Turismo Raio Deus Vai Rescatar Ele Vai Rescatar Sonhos Eu tenho convicção Que tem muitas vidas Que já foi resgatada Ainda tem vidas Para a glória de Deus Não é para o pregador não Esquece o nome do pregador Mas lembra de um nome Que nunca será esquecido Nessa terra Jesus Filho de Deus Esquece da glória Mas não esquece de exaltar A Jesus de Nazaré Porque o teu redato Não depende de onde O teu redato depende Daquele que fez o céu e a terra Daquele que manda do chão Manda do inferno Daquele que ele não precisa Da pedir licença Aquele que resgata você Da mão do diabo Aquele que resgata você Da depressão Aquele que resgata você Da puxar Aquele que ressuscita Sonho Aquele que resgata você E você mãe que tem filhos A do mundo Pais Que tem filhos Nas trozes e outras coisas E certas Jesus tem uma palavra Para você também Eu sou o mesmo Ontem e hoje E eternamente Lá no passado eu Resgabei vidas Lá no passado Eu resgabei nos meus Sofetas Lá no passado eu fui Em busca de Daniel Nas obras dos meus Lá no passado Estava eu para que esteja O meu acordar Resgate, Deus resgatou vidas Para glória dele E qual é a corda Que você está vivendo E qual é a sobra dos leões Que você está Não importa o seu problema Não é maior do que Deus A luta que você está enfrentando Ela é menor Ela é menor Porque Deus é soberano Ele vem para resgatar Filho de Deus Porque resgatar os seus sonhos Vai acontecer Tu vai entropar Tu vai te danificar Porque lá vem Ele O bom samaritano Em direção da tua casa Para resgatar os seus sonhos Meu Deus Maravilha Maravilha O Senhor está aqui Mas ele também está aí na sua casa Você que está assistindo Nunca se isolou tanto de uma rede social como hoje Porque aqueles que não podem vir a casa do Senhor Podem assistir na sua casa Não percam a oportunidade Porque Jesus está falando Nesses últimos dias Quem é você para desistir? Quem é você para pensar que não consegue mais? Porque o nosso Jesus Ele vem rezar Quantas vidas que choram Mas aquele momento que não esquece Quando os seus sonhos é respondido Seus pedidos de oração, Deus ouve Aquele momento que você até esquece Quando você nem imagina Deus está reciclando os sonhos Está reciclando você E se for necessário Você está olhando 21 dias O anjo quer descer Os demônios não querem aceitar A pinça chegar na sua casa Deus manda reforço Mas que a mesa vai chegar na tua vida Vai, vai chegar Nem que Deus manda reforço Mas vai chegar na tua vitória Não tem liberdade diabólica Não tem liberdade diabólica Que vai soar o refate Chega na sua casa Toma posse Pega a tua vitória A tua casa É projeto do Senhor O teus filhos É projeto do Senhor Nessa noite É o profetivo Em nome do Pai Do Pinto Do Espírito Santo Sempre tem que refate E não é agora que vai voltar É, galera É, galera É, galera É, galera Que ele toda palavra sabe E agora encerramos Quem conhece o porquinho da palavra sabe Que lá no passado teve resgate É, aleluia No mesmo Deus Que o pelo ano passado está aqui hoje E cai na sua casa Glória Glória Jesus está dizendo para você Que o menor graça Arruma a caneta Por favor Na tua casa Pega o papel Lindo Porque não tem nada escrito Escreve até Acabar a tinta da caneta O meu resgate Vem do Senhor E Salvador Jesus Cristo Escreve A sua resgate Mas escreve Que eu estou entrando Aí você coloca Alguém que está afastado Você coloca Alguém que está Na outra ilícita Você coloca Alguém que está Em um resgate Coloca Escreve O meu resgate Vem do Senhor E Salvador Jesus Cristo Pega Para acabar com ele A terra Abra a tinta Mas vai escrevendo E profetizando Vai escrevendo Lembrando de alguém Vai escrevendo Lembrando daquela vida E da noite O meu resgate Vem do Senhor E Salvador Jesus Cristo O meu resgate Não é do homem Ele vem Daquele que Resurcitou Volvado Seu Senhor Amém Eu tenho que parar Porque não vai Ainda não tem mais voz E a gente tem que ser Atento com o ar Mas amanhã Pela miséria Corte Senhor Está aí pregando Atenar Congregação Aonde eu congrego E o termo É gratidão Gratidão Porque Andamos Na campanha Gratidão Aleluia Vulto de gratidão Para o Senhor E eu encerro O teu resgate Vem daquele Que tudo pode Na sua casa Esse recate Chama Jesus de Nazaré Deus abençoe o pastor Deus abençoe o seu amigo Amém